Então, assim que o Estado repassar as doses para a gente, a gente já retoma a vacinação. Então, provavelmente, para amanhã nós teremos novas agendas para continuar a vacinação. Lembrando que a gente continua hoje também fazendo a vacinação de segunda dose das pessoas que se vacinaram há 12 semanas atrás e também a primeira dose de pessoas que são de grupos importantes, como os idosos, e ainda não fizeram a vacina. Então, para os idosos, não há necessidade de agendamento. Pessoas que têm mais de 60 anos podem comparecer à UPA Jardim América para receber a sua primeira dose. Os demais grupos é por agendamento e a gente aguarda a nova remessa para fazer. Só um lembrete, para a segunda dose que está sendo feita hoje nas sete escolas, não há necessidade de agendamento. Às vezes, as pessoas estão tentando agendar, a segunda dose não consegue. A gente quer reforçar que para a segunda dose não é agendamento, a demanda livre. O Grace, a gente teve uma maratona de 24 horas, um drive-thru que colocou mesmo a vacinação para andar. Vai que a gente tem isso de novo? Podemos ter essa esperança ou não? Então, vai depender da quantidade de doses, né, Juliana, que iremos receber, né? Foi uma ação realmente muito importante. Muitas pessoas ficaram contentes porque trabalham ali o dia todo, né? Não conseguiam agendar, não tinham disponibilidade para ir durante o dia. Então, a gente verificou que foi uma ação, assim, que teve uma repercussão muito importante. Muitas pessoas ficaram satisfeitas, né? Mas a gente estuda, né, possibilidade de ampliação de horários, mas vai depender aí da quantidade de doses que iremos receber. O Grace, uma coisa que a gente observou bastante, que às vezes as pessoas precisam de ter mais informação, né? O drive-thru do Passeio das Águas deixou isso como exemplo para a gente. Às vezes não tinha vacinação lá, não tinha o drive-thru lá naquele dia, mas muita gente chegou lá de madrugada e acabou ficando até oito, oito e meia da manhã. Tem a gente mostrando aqui, olha, vá para casa, não tem vacinação aí hoje. O que a gente quer saber? Se vocês estão reforçando mais essas informações para essas pessoas nesses pontos de vacinação. Sim, o que é mais importante é que a pessoa consulte o site da prefeitura antes de sair de casa, Juliana. Todos os dias a gente coloca, né, como que é a estratégia do dia seguinte. Então, o drive, ele não é uma ação permanente. Ele depende da disponibilidade de doses, assim também como as agendas. Então, a gente recomenda que antes de sair de casa, que as pessoas verifiquem no site da prefeitura se o drive está ou não funcionando. Sempre que temos vacina, a gente coloca o drive para funcionar. Quando ele está parado é porque realmente não temos doses. Então, a gente colocou uma faixa lá no shopping, né? Passeio das Águas reforçando isso, porque muitas pessoas às vezes vão direto, chegam aí de madrugada. Mas o mais importante é verificar no site da prefeitura, onde as informações estão atualizadas em tempo real. Grécia, a gente fala tanto aqui da Covid, vacina contra Covid, contra Covid, mas as pessoas ainda precisam se lembrar da influenza, né? Como é que ficou? Ainda tem muitas doses para a H1N1? Exatamente, né? Inclusive, ontem nós recebemos aí mais 150 mil doses para atender aí a população, né? Claro que assim, a vacina influenza, ela não vem em uma quantidade suficiente para atender toda a população de Goiânia. Ela vem para atender os grupos de risco. Mas tem muitas pessoas dos grupos que não procuraram. Por isso, o Ministério disponibilizou para a população geral, até o final dos estoques. E a gente recomenda que tome a vacina contra a influenza, né? Com intervalo aí de 15 dias da vacina contra a Covid-19. Porque a influenza, ela também é uma doença que ela pode levar ao óbito. Ela é uma doença que pode se tornar grave, principalmente aí em gestantes, crianças menores de 5 anos e idosos, né? Depois do advento da vacina contra a influenza, a gente teve uma redução muito grande de internações por pneumonia em idosos, internações de crianças aí por pneumonia e redução do óbito em gestantes também. Então, é uma vacina de extrema relevância. Certo. Grécia, para a gente fechar aqui, a gente ouviu falar muito que poderia existir a possibilidade de adiantar, né? Ah, a pessoa tem que tomar a primeira dose agora ou só vai tomar daqui tantas semanas, tantos meses. A gente vê que existe uma dificuldade de chegar às doses. Elas vêm, mas vêm assim a passos mais lentos. Ainda existe essa expectativa para adiantar a segunda dose de algumas pessoas? Então, aqui em Goiânia, nós estamos adiantando com intervalo entre 7 e 10 dias. Até fizemos um cronograma e colocamos no site da Prefeitura, mostrando a partir de que data que a pessoa pode procurar a sua segunda dose.